Calangos da história deixaram sua marca até hoje na memória Os seus dias de graça Alexandre, o Grande, Felipe, Fioschi Marcelo, Cebola, Renato, Russo Cazuza, Fred, Mercury, MC da Leste Lacraia, Carlos, Magno e Lampião Magrelo com respeito, ninguém põe defeito Tripa seca com orgulho, eu como direito Magrelo! Para aí, rapidão Deixa só eu ver como é que ficou, rapidão Deu vontade de ir agora É engraçado, mano O que? O que? Ainda que eu não me deixo de ver fora e aí E aí E aí é legal E aí e vai ser o a só refrão faltou só isso vinho essa parte aqui do é que essa parte das parte das tripos você vai ter que fazer de novo, porque é muito grudada a parte das tripos aqui Sério? Tem que fazer de novo? Que merda, eu devia ter continuado então Não, mas pode fazer de novo, você consegue Sei lá, deixa eu enrolar, vamos ver Magrelo com respeito, ninguém põe defeito, tripa seca com orgulho, erro como direito Magrelo! Ostentation! Magrelo! Ostentation! New Bullet! Põe pra nós ouvir, mano, tô curioso Vamos pôr o retorno? Cadê o retorno? Quero o retorno! Mais retorno, mais retorno! Põe pra nós, mano, ó Céu, meu fã, deixa eu quebrar nas cenas